Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Amigo, conta comigo Nós vamos vencer o perigo Você vai ver Um novo amanhã chegará Nós vamos poder nos encontrar Pra agradecer De casa eu rezo por você Você reza por mim O barco está indo e o vento está ruim Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Pois somente Ele para nos salvar Já que eu não posso te visitar Já que eu não posso te abraçar Eu oro por você Já que eu não posso apertar sua mão Sentir as batidas do seu coração Eu oro por você Eu oro por você Amigo, conta comigo Nós vamos vencer o perigo Nós vamos vencer o perigo Mas quem está no barco é mais forte que o mar Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz Que foi receitada por Cristo Jesus Foi somente Ele para nos salvar Programa Altas Graças Alegrando a sua sexta-feira Meu irmão e minha irmã Eu oro por você